Olha, eu não acredito em coincidências. Acho que coincidências são uma forma do universo te dizer alguma coisa. E quais eram as chances de um dia, no metrô, a Riley cair no meu colo? Maya, Lucas, parabéns por ganharem o casal favorito. Tô me sentindo diferente. Gente, pirulitos e circos e qualquer coisa que rime com isso. Não! Essa é a sua solução, Maya. Oi. 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 Uau! Você não pôde assistir. Porque teve medo que acontecesse alguma coisa com ele. Porque gosta dele. Faz piada com ele porque gosta dele. E também não me contou isso. O que sente por ele, Maya? A Maya gosta de você. Riley! Ela escondeu isso o tempo todo. Por isso ela não pôde ver você no rodeio. O que você tá fazendo? Eu vi, Maya. Eu vi o quanto você se importa. E é por isso que ela faz piada com você. Não agradecida. Por que tá dançando comigo se é oficialmente um caipira? Fala sério. Todo mundo merece uma segunda chance. Aliviou agora? Foi legal. Por que é fácil fazer piada com você? Tá, então para. Porque você é um caipira. Você é o senhor certinho. Dá pra parar? Se eu gostasse de você, você acha que eu não ia ter coragem de dizer? Mas eu não gosto. Então é por isso que eu... Riley, aconteceu uma coisa entre mim e Lucas. E agora? Acha que eles se gostam? Eu acho. Mas acho que eles se gostavam mais quando ela gritava com ele o tempo todo. E a Riley e o Lucas? Cara, eu conheço o Lucas há um tempão. Depois conheci a Riley, que é igualzinha a ele. Como? Uma coisa que eu sei sobre o Lucas é que ele faria qualquer coisa pelos amigos. E eu achei que não existisse mais ninguém assim. Mas a Riley é. Então acha que são mesmo como dois irmãos? Não. Eu só acho que eles têm muito em comum. Ela faria qualquer coisa pelos amigos também. Lucas... O quê? Eu olhei pra Riley. Eu sei, eu vi. Então eu tô olhando pra você pra ficar igual. Ah, tá. Uma garota sempre gosta que olhe pra ela como olha pras outras. Nós somos só amigos e eu amei sua roupa. O seu cabelo tá cheiroso. Você sentiu o cheiro do cabelo dela? Lucas! Olha, tá difícil pra mim! Lucas, e essas são as minhas... Como você gostaria de ser... Ah, namorada. E como você gostaria... Namorada, do mesmo jeito. Porque gostamos do mesmo garoto. Vocês não gostam. Riley não gosta. Ela tem tentado proteger você. O sol tinha razão. Esse triângulo tem que acabar e só tem um jeito de fazer isso. Como? Bom, sabemos que escolheu alguém. A gente sabe que foi a coisa certa e a gente sabe que foi a única escolha que podia ter feito. Sabemos? Claro que sim. Porque a gente sabe que você gosta das duas, mas a gente também sabe que só uma de nós faz o seu coração de cowboy cavalgar. Você não consegue me magoar, né? Eu nunca conseguiria. Por isso você é uma pessoa tão legal. Não sabe como eu queria um copo de vitamina agora. Não quero um garoto legal. Puxa. Tá legal. Caipirinha, se você se importa comigo, faz isso. Vai atrás da Riley e diz que ama. Que eu a amo? Diz logo. A gente vai gostar. Bye-bye. É você, Riley. E eu escolhi você.